Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Dragon Age Origins. Estamos aqui na nossa maratona Dragon Age, que eu tenho falado no início de todos os vídeos, que tá acontecendo ao vivo no meu canal da Twitch, twitch.tv.paulocois, então se vocês não me seguiam ainda, sigam-me. Se bem que a gente já passou do episódio 30, então eu acho que a gente não precisa mais se preocupar em estar convidando a galera não, né? Porque quem já tinha que vir já veio, acredito eu. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, no episódio anterior a gente concluiu a linha de missão dos elfos, certo? Então vamos dar rumo a nossa, a nossa, vai na estrada, nossa aventura. Vamos abrir aqui o mapa pra ver qual vai ser o próximo destino, eu acho que não, né? É, eles não são mais lobisomens, a maldição foi quebrada. Ué, vai, não entendi qual foi o estresse da Brodin aqui. Ahm, eu não vou lhes dizer. Ahm, eu não vou lhes dizer. Ahm, eu não vou lhes dizer, é pacificamente, pode ser também. Ahm, persuadir, Zatrian também queria vingança, tá? Então vamos tentar mudar a cabeça da colega aí, né? Ele... Destruiu ele. É? Sim. Eu... Talvez você falasse mais ou menos. Se eles estão vindo e nunca voltaram aqui, então... Talvez é melhor deixar ela simplesmente entrar lá. Nós vamos voltar ao campo, então. Obrigado por suas palavras. Por favor, acertem esse pequeno portão de minha gratidão. Eu perguntei ao meu marido. E eu... Não posso carregá-lo mais tempo. Meu Deus do céu, cara. Isso aí é borderline grandãozão, velho. Nossa, velho. Bipolaridade, borderline, TPM. E olha que eu... Opa, eu acabei de fazer uma... Uma piada... Misógina, mas não tem como, velho. É... Foi muito rápido. Foi de 0 a 100 ou de 100 a 0. Muito ligeiro. Ainda me deixou no meio da floresta aqui. Sem cenheira, nem beira. Caralho, maluco. Nunca vi um negócio desse não, hein. Foi o Screda. Porra. Eu quero ir embora, gente. Tinha a saída. Se não é por ali. Ih, tem um... Andruil. Andruil? Deusa da caça. Tem uma rézinha aqui da Deusa da caça. E... Silaise, protetora... do coração. Silaise, a protetora do coração, é vista como a irmã de Andruil, a caçadora. Enquanto Andruil adorava correr com criaturas nos ermos, Silaise, ou Silaise, sei lá como é que fala isso aqui, e preferia ficar em sua casa da árvore, ocupando-se com artes e canções. Silaise quem nos deu o fogo e nos ensinou a usá-lo. Foi Silaise quem nos mostrou como curar com ervas e magia e como aliviar a passagem dos infantes para este mudo. Conheceu também como Parir. E ainda, foi Silaise quem nos mostrou como transformar as fibras de plantas em fios e cordas. Ok. Nada muito... Vitra? Valeu! Acho que aqui, Mapa Mundi. Você tem uma língua barbada, Morrigan. Por que você tratou os outros dessa maneira? Eu te dou a saber. Vambora, vambora. Não há escrita na minha frente que diz, por favor, guia-me. Você está viajando com essas pessoas. Isso te pergunte de ser... Partiu o Mapa Mundi. Então, vamos lá. Óbvio. Bom, aqui a gente vai fazer a Cabana da Flemeth. Aqui foi... Foi... Qual é o nome? Foi Shale. E, como a dica que o pessoal deu, né? Em sentido horário. Então, a gente sai daqui. Vem pra cá. Penhasco vermelho. Depois, montanha do dorso. Pode ser, né? Então, se aqui... Se aqui foi o Sulture Pass. A expansão da Shale. Aqui, a expansão do Pico do Soldado. Que é onde a gente consegue o baú pra guardar itens. Aqui... Acho que talvez seja... A... Missão... Pra resgatar o corpo... De... Do rei. O corpo do rei. Mas... Vamos seguir no sentido horário. Ó. Vamos lá. Vai dar bom. Mas primeiro, vamos passar no acampamento. Dar descansada. Recuperar os... A vida. Esvaziar a bag, né? Vender os itens. Coisa e tal. Tal e coisa. Com essa coxei, ó. Ok. Os longos suspiros. Oh, isso. Muitamente refletindo sobre a natureza desesperada da tarefa em frente dela. O mais provavelmente resultado é que ela e seus companheiros... Não estaremos bem... Não estaremos bem do lado da tua mancha? Eu acho que não. Eu sou feito de uma roca pura. Pensa de cor. A besta, eu posso tornar um pão de pão. Mas uma espalha... Eu definitivamente não vou deixar de trás. Isso é para as coisas mais mais e mais mais... Como a sua própria e seus amigos. O que é isso? Você ouviu flapping wings? Tem talvez pígeons próximo. Nós devemos estar alertos. Caraca, menos cinco. Ela vem me ofender e... Pô, o Golem vem me ofender e do nada, menos cinco. Meu mouse foi para o Bella, Léo. Você ainda está comigo? Prova que Golem fosse ser diferentes. Apareceu de novo. Ah, não precisa ficar melindroso. Vê, é disso que eu estou falando. É, eu não sei como são os Golems. Você parece muito animado. Você disse, eu concordo. Ah, ser um Golem seria útil. É uma experiência, eu tenho que admitir. Ah, fi. Ah, beleza. Ah, vamos lá. Bodão. Rumores, Bodão, por favor. Mais informações, outros rumores. Tearne Loghain anunciou que o que aconteceu com Van Brônic vai acontecer com qualquer outro nobleman que não entrega o oath que ele disse para servir o trono. Tem muitas pessoas que estão orgulhos sobre isso. Alguns dos Banornos que não falaram nada, estão agora dizendo que Loghain está trampeando seus direitos como lourdes Sovranos. Parece que mais lutas é inevitável nesse momento, não é? Mais rumores. Mais rumores. Olha aí as histórias do meu boneco já fazendo diferença no mundo. Mais. Houve outros rumores. Caraca, tem coisa pra gravar. Olha aí, cara. A nação está dividida. A nação está dividida. Mais rumores. Caraca, ele está bem atualizado, hein? Ok, acabou. Quando chega no final ele falando de batata também já. Mercadorias. Vamos lá, vamos nos desfazer de coisas que a gente não quer. Tipo, Tarmisu. Espada de família, que coisa que a gente podia guardar, cara. Balondin. Flecha de voo rápido. Flecha de gelo. Ramo de carvalho. Não sei. Ramo de worm leaf. Manoplas da incineração. Itenes carregadas. Eu estou quase com vontade de fazer a DLC. Armaduras de placas pesadas. Doze. Esse aqui defende quinze. Pra guardar alguns itens, né? A gente faz logo a DLC. Vamos lá. Coro de prata. Mais um de astúcia. Caprusculo. Mais três de astúcia. Menos um de força. Anel do festival da colheita. Restrição guerreiro ladino. Mais dois de força. Mais dois de destreza. Mais quatro de ataque. Esse está legal. Esse está bem legal. Acorda dos sonhos defensor. Mais três de força de vontade. Mais dez de residência mental. Aqui a gente pode passar. Cordão de prata. Pêndulo de artras. Baquíssimo. Mas valeu artras assim mesmo. Pedra silvestre. Não. Morrigan. Guardião. Gostei desse anel, hein? Anel do que é prúsculo. Me dá mais três de astúcia e menos um de força. Só não vai combinar comigo. Poderia colocar aí um ladino, talvez. E o folha de prata também. E cenando da memória. Eu vou carregar cenando da memória para tudo sempre. Joias. Pela de lobo. Vender. Pela de lobisomem. Invelino. Vaso ornamental. Segura no meu pé. Tijela de prata. Chiorito. Granada. Floreta. Vai, rapaz. Malakita. Topazio. Safira. Esmeralda. Rubilhas. Diamante. E aí vem os presentes que a gente ainda não vai... distribuir. Vamos segurar só um pouquinho. Bom, a gente pode começar a fazer as nossas poções. Então, deixa eu só ver aqui com a Winnie. Morrigan também. Morrigan também. Puts, mas eu teria que selecionar... Caraca. Pra ver a receita, mano. Você e seus amigos são formidáveis. É bom ter você no caminho. Vamos comprar uns itens. Eu tenho certeza que você será... Vou comprar o que é necessário. Pera. Pera. Precisa pra tantas aí também não. Cara, que cara esse agente concentrador, hein? Porra, não sei se... Não sei se é ele que precisa. Talvez seja, hein? Eu acho que é o destilador, hein? Comprar uns 20 logo. É pra... Frasco. Também 20, né? Beleza. Pô, esse negócio do de cheio ali tá marcado pra sempre, né? Agora que tá sumindo. Podão, o Sandal. Bora lá, Enchantment. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora, hein? Detalhe que agora eu tô com... O Dead. Vamos tirar aqui as pedrinhas do Dead primeiro. E agora eu tô com outro machado. Eu tô com o Dead e o Machado, que também tem dois espaços... Tem dois slots de... Item Mágico. Então vamos lá. Mais um de fogo. Mais 2% de resistência a feitiço. Mais dois de dano de fogo. Um de dano elétrico. Chance de reduzir a velocidade de movimento. Dano de frio. Dois de dano elétrico. Minhas unas ainda tão bem ruinzinhas, cara. Vamos botar aqui dois de dano de fogo. E... Cadê, cadê, cadê? O dois de dano elétrico. Na faca? Espera aí. Só um instantinho. Prontinho, prontinho. Tive que atender a ligação. É trabalho, amigo. Trabalho não tem hora que você tem que atender. É isso aí. E ponto final. Voltando... Então eu coloquei aqui no machado de... Machado de metro. Tipo pão de metro. Sabe pão metro? Você bota recheio com... Patê de atum. Patê de frango. É tipo isso, será? Não sei. Só tô perguntando. Não sei se é a mesma coisa. Mas vamos lá. Então no D-Edge. A gente vai colocar... Pode ser o dano de fogo. Resistência frio. Pode ser um dano de relâmpago. Chance de reduzir a velocidade de movimento. Isso aqui é excelente, hein? Ou dano de frio. Cara, eu vou botar dano de frio só de zoeira. Mas... Claro que redução de dano de movimento é muito mais interessante. Vai reduzir o movimento do inimigo. Porra, é muito mais interessante. Deixa eu ver se o... Deixa eu ver se o Bodão tem alguma coisa pra vender de runa. E se eu tenho dinheiro pra comprar. Porque de repente ele tem alguma runa maneira. Tipo, mais 5 de dano elétrico por 2 de ouro. Entendeu? Não. Ele tá vendendo por 13. E se eu for vender, eu vendo por 5. Vai se lascar. 2! Eu não vendo por 5. Eu vendo por 2. Ó. Grão-mestre da lentidão. Tu sacou? Melhor do que... Ó. Cara, se a gente pega aqui. Essa daqui, ó. Runa-grão-mestre do congelamento. Mais runa-grão-mestre do relâmpag. Que não vai dar pra gente pegar. Mas se a gente conseguir pegar. Entendeu? Aí valeria a pena, hein? Caraca, acho que eu vou fazer um rolê desse. Cara, sabe o que eu posso fazer? Não vai ser muita grana, não. Mas eu posso comprar. Eu posso vender as que eu tenho. Tentar comprar as dele. Eu vendo as chulé que eu tenho. Sacou? Se aqui fosse que nem Diablo. Que você pega duas runas ruins e... Transforma numa runa... Boa. Ia ser irado, né, velho? Enchantment. Oh, Enchantment. Faz o seguinte. Tirei de tudo? Não, acho que eu não tirei da... Da Dead, não. Peraí. Vamos lá. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para você... Por favor, por favor. Eu tenho certeza que... Ok. Runa do Aprendiz de Anão. Resistência a Frio. A gente vende isso aqui. Mais dois de fogo. Mantém por enquanto. Um de fogo. Vende. Um de frio. Vende. Dois de elétrico. Segura. Um de elétrico. Vende. Lentidão. Vende. Tô pensando se tá sendo um bom negócio mesmo. Tá, eu tô com 24 gold. Eu tenho que comprar poções também, né? Além de fazer, é bom comprar, né? Tomo de técnica física. Deitou. Gastar um ponto de talento ou feitiço. Mas é destruído posteriormente. Tênica arcana. Calma. Olha só, rapaz! O capacete do dragão tá aqui com ele, brother. Porra, aí eu já... Aham. Olha... Nossa, tio. Pera aí. Eu vou comprar... Tá, merda. Vou comprar. Foda-se. Comprei mesmo. Comprei mesmo, tá? E aí eu venho aqui e compro só uma runa. A runa do congelamento. Grão-mestre. Pera aí, velho. Agora eu vou ter o set completo do dragão. Vamos lá, hein? Que nem cavalo do zodiaco. Começando pelos pés. Pera aí, pera aí. Antes... Vamos lá. Com a armadura do fanático, o set do fanático aqui... Eu tô com... Ó, vamos lá. Capaceta. Mais um de armadura, mais dez de resistência mental. Cinco por cento de resistência a todos os tipos de dano, praticamente. Mais dez por cento de resistência a todos os tipos de dano. E... Mais cinco. Então eu tenho mais vinte... Por cento de resistência... A todos os tipos de dano. E aí eu fico com vinte e nove de... De armadura, né? Vinte e nove de armadura. Armadura, setenta e dois de defesa e cento e dois de ataque. Beleza. Armadura do dragão. Porra. Pé pra caralho, eu gastei um dinheiro nisso, né? Vamos lá. Eu fico com trinta e um... Quanto é que eu tava aqui antes? Trama, velho. Eu tô... Tô ficando idoso. Vinte e nove. Porra, foi pra trinta e dois, viado. É bem interessante. Trinta e dois e setenta e dois, né? Então vamos lá. Vinte e nove e setenta e dois. Aqui eu vou ficar com... É. Setenta e nove e trinta e um. Ok. Armadura do dragão defende mais. Eu ganho mais dez de saúde no capacete. A luva não ganhou nada. Armadura ganhou mais seis de defesa e mais dez de pontos de vida. E a bota não ganhou nada. E tem um bônus de sete, que eu não sei o que é. Aí, velho, agora fiquei... Fiquei meio coisado. Vamos botar a armadura do fanático no... No Alistair? Não vamos, não. Porque ele não tem. Eu tenho que selecionar esse cara. Na party. Pra poder passar o nível dele, pra ele poder ter força suficiente pra poder equipar os itens. Também não vou jogar fora, né? É, vamos fazer isso. Tem que fazer isso com ele e com a Liliana também. Tá, mas dependente disso... Minha machadinha vai receber... Cinco de dano de frio. E... Dois de dano de relâmpago. E a Deed vai receber, por enquanto, dois de dano de fogo. Por enquanto. Caraca, ficou bonito. E aí, eu tô com a machadinha aqui, que é tipo um machado dos anões de seus anéis. E... A faquinha pegando fogo. Beleza. Ah... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair rapidamente. Daqui do... Do acampamento. Ó o Edvan Santos falando que a ligação que eu recebi foi da Rafaela... Da representante da Claro ainda por cima. Vou pegar a Liliana. Vou pegar o... O Alistair. E o Stam. Que não fazem parte da minha party. Porque cada um... Eles vão passar de nível, todo mundo. Ah... A gente tava onde? Floresta brasiliana mesmo? Ah, não, 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 não. Graça. Torinha. Do nada. Eu tenho mais notícias. Um... Yes. Well... It seems that the fighting... Has gone exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? A nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Caelan's vanity demanded it be so. Beg pardon, sir. But blight or no. We may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Caelan approached your legions for support, did he not? Maric and I drove those bastards out. We will not roll out the welcome for them now. We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own. I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you kill Caelan? Caelan's death was his own doing. Caelan's death was his own doing. Ela descobriu que o pai matou o marido. Cara, a história desse jogo é maneira, velho. Tô falando pra vocês. Uma janela de... Então. O Alistair já passou de nível ali, pelo que eu vi. Deixa eu ver se já posso equipar... Não posso, né? Vamos lá, eu acho que... Vou ter que carregar o jogo, galera. Não vou ter que carregar o jogo, não. Porque eu esqueci de salvar antes de sair da banana do jogo. Ah, não, mas que... Coincidentemente, eu queria dar uma passadinha aqui. Eu acho que esse cara tem runa pra vender. Sem porra nenhuma. Tá, beleza. Vamos aproveitar que eu tô aqui, então. Liliana. Destreza da compal. Pãozinha. Pãozinha. Próximo. Aqui, vai. Jogar. E você, meu amiguinho. Força. E aí se o Alistair não vestir a roupa, amigo? Esse cara veste. Vamos lá, Liliana. Eu preciso que ela utilize a Bag and Bow. Vou... 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 Ah... Tem outro kit de armas aqui. Até um brother comentou em um dos vídeos. Mas relaxe. Ah, Alistair. Porra, carrega a espada do guardião, meu irmãozinho. Por obséquio. Se não for... Ocupar muito... E... O escudo... Sempre alto, talvez. É um boneco que a gente não vai mais colocar no nosso grupo. Então tá bem tranquilo fazer isso. Stem. Ele pode equipar. Não pode ainda, por quê? Preciso de 38 de força. Ah, que inferno, maluco. Não vai dar. Eu acho que eu vou lá. Eu acho que eu vou fazer Suchar Pass. Pensando seriamente em fazer Suchar Pass. Oh, Suchar Pass não é... Pico do Soldado. Pra gente liberar logo o baú. Pra guardar os itens. Vamos nessa? Você está na chantria. Você é um priça? Não, não. Eu era o leitor da chantria. Vamos pra cá, ó. Pico do Soldado. Eu só... Ré, 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 ré. Organizar isso aqui. E a gente ainda pode abrir mão de alguns... Alguns itens. Cadê o Zevran? Não tem o Zevran também que chegou agora, né? Já está com o arco. Tá. Liliana. Você pode utilizar... Ai, caramba. Tem esse item aqui que eu acho que dá pra utilizar, hein? Tem alguns itens novos aqui. Flora de Prata. Mais um de Astúcia. Regeneração de Vida e Conta Explora. Mais um de Armadura. Resistência à Natureza. Battle Wolf. Charm. Esse anel é muito pro meu personagem. Deixa eu ver o que é que eu tô usando. Daelish. Mais um de Regeneração de Vida em Combate. Ré, dois, hostilidade. E 15% de efeitos de cura recebido. E mais um de Penetração de Armadura. Mais um de Regeneração de Vigor pro Combate. Porta também é muito bom, véi. Só que tem esse lance de ataque por trás que não é muito o meu boneco. O meu boneco não causa dano mais por trás. Mais dois de Força. Mais dois de Destreza. Mais... Mais ataque. Isso aqui é perfeito, na real. Morrigan. Você pode utilizar... Só tem uma paradinha que é dela, né? Mais dois de Força de Vontade. Mais dois de Assistências Lamentais. Eu troquei por... Dano de Fogo. É, tem como. Eu vou vender mais algumas coisinhas. Eu uso bem pouco. Os itens arremessáveis, tipo, frasco de ácido, bomba de choque. Essas paradas eu... Eu não lembro de usar, véi. A minha situação com relação a esses itens aqui... Tipo, pessoa é concentrada. Eu não uso, cara. Eu esqueço de usar. Na verdade, eu vou começar a pensar a usar esses itens... Lá pro meio do final do jogo, quando começa a apertar, entendeu? Quando os danos... Quando os danos... Desse tipo, começam a... A realmente machucar o bonequinho, entendeu? Beleza. Eu vou começar a distribuir alguns presentes também. O problema de presente é que eu sempre não sei qual presente vai agradar o... Amiguinho, por exemplo. Eu sei que o osso de boi... O cachorro vai, teoricamente, gostar, né? Ignorou total. Colar tribal. Eu acho que o colar tribal, quem vai gostar, é o Stem. Ah, o cachorro não... Ele não gostou dos presentes, porque ele já tá 100%, pô. Porque o cachorro é meu. Não tem mais o que querer ser. Esfera do céu pintada. Esse orbe perfeito é feito de pedra preta polida. E foi pintado para parecer com o céu noturno. Completo de constelações. Luva dos Valelfos. Isso aqui eu poderia dar para o Stem. Mas ele pode se apaixonar. E aí vai ser uma BO. Vamos segurar por enquanto. Amuleto do Chantry. Hum, eu não posso dar presente para a Liana, porque senão ela pode se apaixonar. Mesmo esquema. Vou ver o que eu posso entregar para a Morrigan. Do que aqui que ela pode gostar. Barra de ouro, a graça de Andraste. Uma bebida. Pergaminho luxuoso. Um rolo de papel de pergaminho decorado com alças de ouro extravagante. Estatueta do demônio de Onyx. Uma pequena estátua de um demônio entalhado em Onyx. Pode ser. Um bom gift. Você tem meus graças. Medalhão de prata. Esse colar de prata está adornado com um grande medalhão de prata. Uma pequena estátua entalhada. Uma pequena estátua de uma mulher tracejada. Mais três pontinhos. Símbolo de bronze de Andraste. Pedra rúnica branca. Uma pequena pedra branca plana com uma runa de ouro entalhada. Retrato do machado com água. Manchado com água. Retrato manchado com água. Um retrato antigo, parcialmente manchado com água. De um homem vestindo peles. Usando uma coroa pesada. Eu vou entregar isso aqui para ela. Antes eu vou salvar. Opa! Nova habilidade. Olha aí. Morrigan aprovou. Estame curtiu alguma coisa ali também. Vem uma perícia com a Morrigan por conta disso. Show. Solou o jogo. Acabado de salvar, né? E a esfera também. A esfera qualquer coisa, tá vendo? Então aí a gente carrega só. Quando erra demais o presente, a gente só carrega. Ah, deixa eu ver como é que ficou, velho. Putz, a gente tá com 40 espaços disponíveis. É, 40 espaços para item tá bom, velho. Não tá ruim não, tá? O que a gente pode fazer também... Bom, vamos lá. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode se desfazer aqui. Tipo, cristal de fogo, pedra da vida, pedra do gelo, cristal de fogo, raio congelado, raiz da morte, extrato de toxinas aqui é para fazer veneno, fragmento do espírito, linfa demoníaca. Bom, é isso, cara. Eu acho... Que tá bom. Aqui eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode se livrar desses itens aqui, tá? Bom, tem muito item com valor de venda bom, né, cara? Mas aquela... Eu tenho uma pena de vender item com nome, brother, que é foda. Mas beleza. Agora sim a gente grava o jogo. E é isso. Eu acho que eu vou no Pico do Soldado. Porque assim... Na missão do Pico do Soldado... Vou até mostrar aqui o mapa rapidão. Vê quem que vai comigo. Você. Você e você. Aqui no Pico do Soldado é uma DLC. Não é nem uma expansão. É uma DLC tipo de uma hora, uma hora e meia, talvez duas. Onde a gente vai retomar uma antiga base. Dos Grey Warden. E aí lá tipo... Meio que vira um hub pra gente também. Tal qual o acampamento. E lá tem um baú. Onde a gente pode guardar as coisas dentro do baú. Tipo Diablo. Sacou? Então eu acho que é isso que a gente vai fazer. Agora. Bora. E aí? E aí?